Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Pudô Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA Eu tô chegando em sua casa de motoca, Cris Que hoje eu quero comprar umas paradas loucas aí, hein Ah, é? Sim Você vai curtir, viu? Vou? Sim Se eu chegar vivo aí de sua casa, né? Ok Fui fazer uma curva aqui, chapei com tudo no carro, Cris Falando em chegar vivo, eu tô botando aqui um carro nessa garagem aqui pra ver o que acontece A garagem tá vazia? A garagem é bugada, né? Tô chegando, vou dar um pulo Caralho Funciona Não, gente, subindo no seu prédio, Cris Ó Subiu? Sim Pois eu fico tomando multa aí, cadê você? Olha lá E aí, bom? Como é que tá aí embaixo? Qual é essa aí? Essa aqui é a... A demônio, a kuma Sobe aí, Cris É, segredo aí Curioso Fum, 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 fum Já aprendeu a dirige de moto? Sim, aprendi, Cris Tô vendo Sabia Foi propostal Isso aí, isso aí Parece até morrer agora Ó, ó Fogabundo Ó, comprar uma, é? Sim, entra aqui comigo Ai, meu Deus do céu Tinha que você passar uma faca em mim, velho O que é que você tava na mão? Uma pistola ou uma faca? Ó, já comprei Um trabu que eu vou comprar aqui agora Ó, vou comprar a munição aqui também Olha, tem um monte diferente aqui De soca em inglês, velho Mó baratinha a munição dessa arma, Cris É? Sim Tem umas pinturas Isso mou focou Ok, já escolhi a pintura aqui Comprei uma pintura diferente pra minha Pro meu trabuco E agora eu soco em inglês, cadê? Caraca, velho Comprei lá o... O que tem os coração lá Um pimp lá Ah, beleza Ah, sei Caraca, bacana, hein? Tem tipo umas cartinhas? Deixa eu ver Qual é que eu vou comprar Eu acho que eu vou comprar Eu vou comprar o que tem tipo uns espitos Os dos balas Pô, traindo o movimento Vamos testar então, vai Deixa eu ver no somão Cheguei perto, vamos ver Olha lá, velho Deixa eu colocar a mão Olha direito Não, não quero olhar dessa forma, não Vai, olha Ai, nossa, uma só Caraca, o treco é OP, hein? Olha lá, velho Dá pra ver os coraçãozinhos em tudo Você tá vendo a minha mão? Tô, não, né? Não tem nada da tua mão, não Ah, não tem nada, não Cadê? Vamos colocar de volta aqui Aqui, coloquei a primeira pessoa Olha lá Ó Caraca, ó Ó Vamos ver Ó Nossa senhora Gostou, né, Cris? O treco é uma só Pega o dinheiro de volta aqui agora Nem tinha pego dinheiro nenhum Não tinha, não Vamos ver na moto Vamos testar na moto Fica não, fica em cima da moto Aí eu vou te dar um soco, vai Vamos ver Agora explode a moto Uma pancada só Ai Nossa, o que que é isso? Ah, mas você ficou vivo Vai de novo Acho que não acertou, hein? Acertou Fiquei com 30% de vida só Vamos ver Ah, ele quer chutar Não, mas tá bom, vai Esse cara é puta mole, né? Fiquei chutando Fiquei chutando Pô, muito foda esse treco, vai Deixa eu ver agora Cadê? Minha arma é preferida agora Ok, cadê? Ó, vamos fazer um teste Fica parado aí, Cris Onde você tá? Deixa eu colocar aqui A primeira pessoa Vamos ver Como é que eu mudo pra aquela arma lá? Caraca Gente, aí você usou garroncha E é um tiro só, Cris Não é bem garroncha não, viu? Porque o treco faz um barulho de... Deixar surto Cadê? Onde que ela fica? É, fica lá nas pistolas Chama Trabuco o nome dela Caraca, vocês estão longe Tão longe? Olha isso! Muito longe, Cris Teria que é melhor que Sniper, velho Como assim, mano? Você tava longe Eu odeio e achei que ia matar, velho Vamos só Deixa eu tentar Vai, tenta Você tá jogando com Sniper Tá me enganando Não, né, não Como é que você me vejo tão longe? Você tá meio abaixo aí Deixa eu subir aqui um pouco, velho Vou ficar parado Ai Não Nossa, eu fiquei com... 5% de vida É, mas você conseguiu me matar com uma, velho Você tá roubando, hein, Jean? Por que eu consegui me matar com uma? Eu não sei, Cris Você tá dando a cabeça? Pô, então longe Eu não sei se eu acertei cabeça ou não Cris, tava longe demais Vem cá, vem Ai, nossa senhora Sim, dá pra matar com uma só Caraca, Cris Essa arma é... Opin', velho Melhor arma do jogo, velho Prova dinheiro Caraca Que treca monstronco Nossa Cris Oi Calma aí, morreu aí você ou não? Sério, eu morri? Eu também Caraca, morreu aí você no tempo, velho Não é possível Como assim, velho? Eu nem sabia que dava pra fazer isso no GTA Olha aí, velho Acabamos de bugar o jogo, então Não, você não sabia Caraca Caraca Pô, pra ser melhor que isso Só tivesse um scope Caraca, eu quero me acertar nessa distância, Cris Me movendo ainda, né? Sim Caraca, velho É impossível acertar assim Opa, me acertou Não gostei, Cris Não gostei Não gostei Não Eu rolei de você nem como Pô, você rolou na hora que eu atirei Que mentira Olha Tá rolando Não pode rolar não, vai Sem rolar Pô, velho É impossível acertar Olha aí É impossível acertar não Muito épico, velho Caraca, Cris Eu tenho minha arma preferida agora Você também, né? Oi? Você também é a sua arma preferida? Sim, pô Agora é a minha arma preferida Caraca Olha isso Não, Cris O treco espalha, eu acho, viu? Porque eu nem te acertei Ou foi lag Porque na minha tela Você tava longe Tipo Longe não, é Eu acertei do seu lado Você tava em zig-zag Olha isso Eu acertei na perna agora, velho É impossível Ok, cadê a polícia? Vem cá Vem cá, polícia Você vai ter tiro nela Nossa senhora Eu acho que a polícia vai te matar, viu, Cris Onde é que eu tomar pra morrer, Cris? O Cris vai me atirar também Tô sabendo É parar? Eu não Eu tô tomando Tô telado Eu quero te ajudar a sair da polícia Não, eu quero te ajudar Calma Não fui eu que batei ainda E por que a polícia tá dentro de mim? Será porque ele é um maluco Dantido lá da polícia Não é? Não vai correr atrás, não Não é Calma Eu acho que a polícia é bem reta 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 Eu acho que a polícia é bem reta